Oi gente, tudo bom com vocês? Olha como eu estou, trabalhando na orelhinha de páscoa. Hoje a gente vai ensinar pra vocês uma... ensinar não, a gente vai tentar fazer junto, né amor? É gente, a mulher lá na loja me deu uma dica. Mas vai dar tudo certo. Ui, meu orelhinho não pode cair. Pra você fazer... Nossa, tá muito perto do meu rosto. Não, mas eu sei que o seu rosto tá bonito, aí tem que te filmar bonitinho assim. Sabe? Hoje, hein? Gente, então, como o dia 1º de abril é a páscoa e a gente tá se antecipando, vamos fazer ovo gourmet. Vamos fazer caseiro. Vou fazer um ovo gourmet e um ovinho com chocolate dentro. E aí, quatro pessoas vão ser presenteadas. Minha mamãe, Lúcio Sogrito, vou dar um pra minha chefe de presente de páscoa e o outro eu ainda não decidi. Pra mim. Você nem gosta de dois. Ah, mas esse eu vou querer experimentar. Então, vambora. Pra cá. Compramos essa barra aqui que não está patrocinando, que parece um tijolo. É. Ah, e de antemão... Se você tá aqui assistindo esse vídeo que é o de paraquedas aqui no canal, seja bem-vindo ao canal VDC e já se inscreva aí pra fazer parte da família Antello, LDA e os agregados e tudo mais. Então já clica em gostei também, um vídeo um pouco diferente. Quanto tempo que a gente não fazia uma receita e vocês já estavam brigando com a gente que não tinha mais receita no canal. Mas sejam bem-vindos aí e vambora. Qual que é o primeiro passo? Gente, tá. O primeiro passo é cortar a barra. Tem que cortar a barra. Pra vocês que viram aí o vlog anterior a esse daqui. A moça da loja explicou a Paola aí, ó. De lado. Não sei porquê. Mas se falou que tem que ser... Tem que cortar mais fininho, não? Não precisa. Ó, você vai cortando assim, galera, ó. Se falou que tem que ser assim, é que tem que ser assim. Eu vou colocar, gente, aqui, nesse vidro aqui. Eu vou levar ao micro-ondas. Por 1 minuto e 30, segundo a moça... Exatamente, não pode passar a mão disso. É, segundo a moça da loja. Pra quem não viu o vlog anterior a esse aqui, foi a gente comprando os ingredientes pra fazer a receita na loja. Então o link tá aqui no card. E a luz da nossa cozinha não é muito boa, tá? Ignorem. Mas a gente tenta gravar... Olha que ficou melhor na janela. Olha que delícia de imagem. A gente tá gravando até com a câmera melhor, em vez de com a câmera de daily vlog e tal. E no vídeo passado vocês viram aí a gente comprando os ingredientes. Se vocês não assistiram, assistam aí a gente na loja de doces comprando tudo isso. Eu não vou derreter tudo. Eu vou derreter aos poucos. Vai derreter aos poucos, né? Ó, a Paola cortou isso daqui. É. E vamos botar no micro-ondas por 1 minuto e 30 e mexendo aos pouquinhos. E vamos ver como é que vai ficar. Não vai derreter uma vez, mas a gente vai mexendo, vai mexendo. Que aí ele vai derreter. Isso aí. Então o micro-ondas 1 minuto e meio e a gente já volta mostrando como é que ficou. 1 minuto e 30. Pronto. Eu comprei essa forminha, que é o que a gente vai fazer um gourmet. E comprei essa forminha menor, que é os ovinhos, que é essa parte que eu vou colar nessa. Vai ficar bonitinho. Eu acho que não entendi muito bem o que ela disse não, mas tudo bem. Você não entendeu? Não. Você falou essa, dessa e aquela, aquela. Mas vocês entendem. Enfim, vocês vão ver. Esses são os outros ingredientes que a gente vai usar pra dar uma recheada. Bis. Esse bis aqui, dessa marca aqui, que não é muito conhecida, mas a moça da loja falou que é muito gostosa e a gente comprou pra experimentar. E essas são as caixinhas que a gente vai embalar os nossos ovos. Olha que lindeza. Pra você que não assistiu o vídeo passado aí, que a gente mostrou, a gente tá mostrando agora. Agora, o nosso chocolate já está derretendo. Falta uns 15 segundos. 15 segundos, vamos ver como é que vai ficar isso aí. 10, 9, pronto. Vamos ver como é que tá. Ih, não, mas tem que botar mais. Não. Ela disse que não precisa. Dá uma sacolejada aí. Ah, é. Já tá com uma textura bem boa. Olha, gente, isso aqui já tem cara de delícia, ó. Cara, a moça trabalha com uma cara de doce. Ela ficou legal, ó. Ela sabe. E o cheiro da loja? Maravilhoso também. Cara, eu não entendo, Luan. Ele nem gosta muito de doce. Mas cheiro de doce é uma delícia. Mas pra comer eu não gosto muito, porque eu acho meio enjoativo. Gente, muito prático. Uma hora, realmente, um minuto e meio. Verdade, um minuto e meio já derreteu. Eu ficava penando pra derreter chocolate. Aí. Onde? No banho-maria. Ah, não, micro-ondes, irmão. O que é isso? Tá maluca? Agora, isso aqui vai ser legal de fazer. Aí, o que a Paulinha vai fazer agora, ó. Ela falou. E, ó, falou pra fazer assim. Isso, pra ir distribuindo em todo o ovinho, né? Em todo o ovinho. Aí, gente, depois... Dá uma pincelada nas bordinhas. É, depois que... Assim, ó. Vai dar uma ajudinha. Ah, tá ficando bom. Cara, é muito legal fazer, gente. E uma coisa que eu falei também no vídeo passado. Tipo assim, é muito legal você fazer e dar pra uma pessoa. Que a pessoa vai ver, pô, ele teve o trabalho de comprar as coisas pra fazer. Tipo assim, fica um negócio mais carinhoso do que você simplesmente comprar um ovo pronto. Se você tiver um tempinho sobrando, com certeza a pessoa que você tá dando vai gostar muito mais. De saber que você fez, teve o trabalho de fazer e tal. Acho que eu bromei. Desculpa se eu cuspir em vocês. Então, fica muito legal. Que a pessoa vai saber o carinho que você teve aqui, ó. De fazer e tal. Bonitinho, embrulhar. Gente, olha, eu vou te falar. Eu amo fazer essas coisas. Amo. Acho que é muito legal, cara. É muito legal fazer. Ainda mais assim, gravando pra vocês, que vocês também gostam. Que a gente tá suando, tá o calor infernal aqui. Mas a gente tá fazendo isso aqui por vocês, tá bom? Olha como é que a pessoa... Nossa, tá quentinha. Tem? Olha que delícia. Quem tem jeito, tem jeito. Quem tem jeito, tem, né? É. Aí agora, gente, a gente coloca na geladeira. A mulher falou que tem que botar na geladeira em cinco minutos, né? É, em cinco minutinhos. E nossa geladeira gela bem na sua orelha. Tu não consegue botar a cabeça na geladeira na sua orelha. O Filô, eu preciso de uma orelhinha. Eu descobri que uma orelhinha. Pra fazer o vídeo temático de Páscoa. Agora, vai fazer o quê? Vai fazer os ovinhos? Ah, vai fazer, repetir esse processo todo naquele ali, né? É, daqui a pouco a gente volta. Então, pra não ficar muito grande, gente. Ela vai fazer o processo de novo aqui nesses quatro e voltamos. Fala, galera. Eu tenho mais um pouco de chocolate agora pra derreter. Porque vamos fazer o segundo passo. Ela disse o seguinte. A gente põe a primeira camada de chocolate. E depois que a gente botar a primeira camada de chocolate, se ainda tiver, assim, transparentezinho, tem que fazer uma segunda camada. E o que seria o transparentezinho? Eu vou pegar ali pra gente ver. E é muito rápido, Luan. Já tá pronto. Pois é. Olha aqui, é muito rápido. Cinco minutos e já ficou durinho. Ó, ó. Tá durinho já o chocolate. Deixa eu mostrar. Olha. Bota o seu dedinho aí no meio. Caraca, é mesmo. Já tá durinho. Só que olha só. Onde que eu tô falando? Tá vendo? Transparentezinho aqui. Ah, sim. Foi aquela hora que ela falou pra eu dar mais uma pinceladinha com chocolate. Aí você vai completa, se ficar meio transparente. Tá vendo? Aí vem aqui. Aí você põe mais um pouquinho. E vai pincelando. E dá aquela repaginada. Com chocolate. Nas rebarbinhas. Isso aí. Aí bota na geladeira de novo, né? Pra isso aí gelar também. Exatamente. Exala um tamanho. É isso, coelho. Eu sou tipo o Louro José. A Paola cozinha e eu fico aqui só do lado. Aqui no ombro dela, assim, ó. Só perturbando. Se acontecer alguma coisa, eu cato. Tipo, eu sou assim. Eu sou o cinegrafista também, né? É muito importante. Então, galera. Agora eu botei manteiga aqui. Margarina, quali. Né? Eu vou fazer um brigadeiro. Normal. E vou botar creme de leite pra ele ficar bem molinho. Pra colocar ali dentro do chocolate... Do... 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 Do ovo de páscoa gourmet. Brigadeiro não tem segredo, né? Não. Essa receita não é de brigadeiro, de ovo. É. Brigadeiro é só derreter manteiga e jogar leite condensado. Exato. E jogar um chocolatezinho em pó, né? É. Então, não tem mistério. Eu... É... Eu não sei se eu faço tudo ele de brigadeiro, se eu faço ele com paçola. Aí o... Eu tô tão... O recheio vai dar criatividade de vocês também. Eu tô tão... Eu tô tão... Chefe de cozinha, gente. Hum! Gente, pra ficar um brigadeiro molinho, depois... Não pode deixar virar aquele ponto de brigadeiro de enrolar. Aí você põe um pouco de creme de leite, entendeu? Pra poder ele ficar molinho mesmo e a pessoa poder comer de colher. Porque essa é a intenção do ovo dormir, né? Comer de colher. Ele ainda tá bem mole porque ele tá muito quente. Olha o ponto que tá, ó. Mas quando... Eita embaixo a sua leite. Mas quando ele esfria, ele já dá mais uma endurecida. Então, não pensa que tá muito mole, não. Porque não tá. É, realmente. É igual quando você derrete queijo. Depois que seca, fica... Exatamente. Então, é... Olha o ponto que tá, gente. Tá esse ponto aqui, mas você acha que tá muito mole. Mas quando isso aqui secar, vai dar uma leve endurecidinha e vai ficar bem mais cremoso com isso aqui. Entendeu? Esse é o ponto que você tem que chegar. Você pode fazer com coco. Você pode... Ah, eu tô falando lá dentro da... Você pode botar com coco. Você pode botar paçoca. Mas eu preferi fazer um brigadeiro normal. Ah, e você bota o ingrediente que você achar melhor. Você pode botar um pouquinho ralado, foi o que a Paula falou. Pode botar, tipo, bis. Exatamente. Bis raladinho. Várias coisas. O segredo é você falar o que você gosta. Super durinho. Aí, ó. Ó, o calor da minha mão já soltou ele. É aqui. É verdade. Só da Paula ter pegado embaixo, ele já foi dando uma soltadinha por baixo. Aí, ó. Como é que solta. Isso a mulher te explicou ou tu já sabia? Não, isso eu já sabia. Olha! Ai, caraca, eu posso... Moleque, se tu quebra esse bagulho... Ai! Aí fica assim, parecendo uma bunda. E o ajudante tá aqui, né, moleque, o Ati? Isso aqui não é pra você, não. O cachorro não pode comer doce, não. Aí, ó. Ele tá aqui lambendo os beices. É, filho? Ó, papelzinho. Bonitinho. Pra embrulhar. Pra embrulhar. Olha, gente, o que eu e o Paulo falamos pra vocês, ó. Só esse tempo que eu tô aqui conversando com vocês... Exatamente. Já perdeu aquela parada de muito líquido, ó. Já tá mais cremosinho, sacou? Peraí, gato. Vai lá. Agora vai embrulhar. Galera, aqui tá a caixinha. Aí a gente... Tá vendo? Tem um espaçozinho certinho do ovo. Aí eu encaixei aqui. Encaixei. Vou colocar um pouco de bis aqui dentro e aqui embaixo. Fica maneiro. Lembrando que você pode rechar o que você quiser, né? É. Você faz como você quiser. Ah, você vai jogar a misturinha quentinha em cima do bis, né? É. Olha, que delícia que vai ficar isso. Hum, ó, galera. Se o YouTube tivesse cheiro, agora esses cheirinhos estavam passando mal de gostosura. Gente, acho que vai dar pra rechar os dois, não. Porque... Não vai dar pra rechar os dois. Já foi tudo. Porque eu vou ter que fazer uma outra lata de edificação. Vamos fazer um outro... Repetir esse ovo aí. Hum, obrigada. Olha lá. Aí bota na geladeira, né? Exatamente. Pode jogar uns M&M's agora. M&M's não, confetezinho. Ah, como se fosse um zaninho. Só pra decorar. Nossa, ficou lindo. Caramba. Ficou maneirasso. Ó. Olha o que fez, né? Feito com carinho e com amor. Aí agora eu vou botar pra poder... Hum. Um bimzinho aqui assim. Só pra decorar, gente. Vai aí, só pra decorar do jeito que você preferir. É. Calma aí que eu vou finalizar. Calma aí. Gente, assim. Aí eu vou pegar... Olha que beleza e que lindeza que ficou, ó. Yeeey. Eu já saí, voltei. Já tá de noite. Já tá de noite. Eu vou agora fazer o dos ovinhos. Esse aqui não precisa nem sair, ó. Tranquilão. O meu calorzinho da minha mão. Já desenforma legal. Ó. Ó, fica perfeito. Que lindo. Certinho. Cara, isso que é muito legal, né? Muito. Gosto de fazer. Dá gosto, né? De fazer. O do ovinho é muito mais fácil ainda. Por quê? Você tem que pegar um pouquinho de chocolate aqui. Tá vendo? Só pra poder selar. Eu derreti. Eu não joguei fora esse daqui justamente pra isso. Pra selar. Aí dentro desses aqui eu vou botar bis. Pra poder rechear. Eu ia fazer o ovinho, mas aí eu decidi não fazer o ovinho de nada. Eu comprei a bis mesmo pra botar dela. Mais rápida, né? Mais fácil. Pera aí. É, vocês podem fazer, tipo, o que vocês quiserem, né? Mas a gente preferiu comprar o bis já pronto que aí já fica firmeza. Já bota ali dentro com creminho e pronto. Olha aí, ó. Você olha. Olha aí, você que se olha aí. Virei a tela. Ó. Na bordinha. Sujar aqui de chocolate. Quente. Porque isso é o que vai colar uma bandinha na boca. Aí a gente passa o dedo na boca. Pra roubar, né? Olha só, pra fechar ele. Mas como é que isso vai colar um no outro? Chocolate que eu botei aqui. Ah, tá. Aí quando você botar na geladeira isso vai grudar, né? Mas você tem que botar um pouquinho mais em volta, hein? Que tá meio falhado ele tentando. O detalhe, ó. Tem que colar a argamassa. Tem que meter o cimento ali de chocolate. Pra colar um no outro. Agora é só embalar. Agora é só embalar. Com papelzinho fofo. Que a gente comprou na loja. E botar na caixinha depois ali. A caixinha tá ali já esperando, ó. Ó, gente. Olha que fofo. Ficou bonitinho. Ficou fofo. Agora é só presentear o seu amado. Ou sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, seu cachorro. Exatamente. Cachorro não. Essa foi a receita de ovo de páscoa gourmet. E ovo de páscoa pra você presentear também. Com uma pessoa que você queira. Espero que vocês tenham gostado. Porque no nosso canal tem a sériezinha de receitas. E essa foi a receita de páscoa gourmet. E muito tempo que a gente não fazia receita, né? Porque só cobra. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui de coelhinha. Nesse calor. Toda trabalhada para vocês. Se você não conhecia o canal e caiu aqui de paraquedas, se inscreva. Nosso canal tem receita. Tem nosso dia a dia. Tem viagem, tem viagem, trollagem. Tem tudo, né? Então é isso. Deixa o seu gostei. Deixa o seu like. Compartilha nas suas redes sociais. E até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.